Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar o que as 12 regras para a vida de Jordan Patterson tem a ver com libertarianismo. Esse vídeo a gente está fazendo em conjunto com Ancapsu. Ancapsu, gente, é um canal do youtube que eu sou mega fã, desde o começo eu vi todos os vídeos, agora estão fazendo vídeo com muita mais frequência, fica mais difícil de assistir. Eu falo que ele provavelmente é um dos únicos libertários do youtube, obviamente, que eu tenho 100% de concordância, que eu penso exatamente como ele. Eu costumo dizer que o libertarianismo sofreu vários soft forks e hard forks. Ele foi se dividindo, se subdividindo. Você tem gente que topa votar, você tem legalista, você tem fanático religioso, com dogmas. E aí não tem nada a ver com o livre mercado. O livre mercado é uma coisa extremamente simples, muito simples. Não incomode os outros. E tem muito a ver com essas 12 regras do Jordan Patterson. Eu costumo dizer que você consegue perfeitamente explicar o livre mercado. É uma coisa simples, é uma coisa natural. legal. Provavelmente, um capsul, né, ele é ateu, né, eu acredito, não tenho certeza, não tenho quase certeza que sim, tá. Todo mundo aqui que assiste o meu canal sabe que eu me tornei cristão tem mais ou menos dois anos, depois de começar a estudar teologia, para entender melhor a política, porque eu achei que a economia não era o suficiente. E no momento que eu fiz isso, né, nada mudou. A minha visão continua sendo o mesmo, eu concordo 100% com o capsul, né, livre mercado, liberdade individual, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Eu tenho a ver apenas com a minha vida e as pessoas ao meu redor. Isso tem tudo a ver com cristianismo e livre mercado, é por isso que eu concordo 200% com o capsul. Então eu fico muito feliz de estar fazendo um vídeo em conjunto com ele. E aí a gente vai falar aqui, é o começo, né, as primeiras regras estão lá no canal do capsul. Mas você só vai pra lá na hora que acabar esse vídeo, tá. Então primeiro vamos ver aqui a segunda parte do vídeo, tá bom. Começa na segunda parte, depois vai pra primeira. Pera aí, não sai daí não, pelo amor de Deus, né. E antes de começar vou pedir pra você ver o nosso vídeo exclusivo da semana, que é sobre você não ser arrogante dentro do negócio, como é que isso vai fazer toda a diferença pra você, você que tá começando o negócio, você que já tem um negócio, você que tá expandindo o negócio, é bom pra todo mundo, tá. E claro, né, se quiser entrar em contato com a gente, a gente puder te ajudar de alguma forma, tá aqui, né, o zap zap aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos começar, pessoal. Eu tive que fazer aqui uma colinha, né, cara. Eu não tenho lá equipe, o capsul nem é mais uma pessoa, né, o Peter Tuguniev lá, né, não é mais uma pessoa, agora é uma equipe, é uma galera, se tornou uma coisa realmente, né, descentralizada, uma comunidade que é muito legal. Então aí tem muita gente, eles são, né, roteiros e etc. Quem vê os meus vídeos sabe que aqui é tudo feito na hora, né, fazendo ao vivo aqui, literalmente, né, não tem edição, não tem nada, eu gravo uma vez só, não tô nem aí, né, e é isso aí. E aí vamos colocar aqui, né, número sete, tá. Persista o que é significativo, não o que é conveniente, né. Então vamos lá, gente, isso aí tem muito a ver hoje com negócios, né, com o fato de você ter um propósito. Você tem que ter um propósito na vida, e isso tem muito a ver com a economia, com a preferência temporal, que significa que você, né, você vai preferir, né, conquistar alguma coisa ao longo do tempo. Ou seja, ao invés de você querer uma coisa ali imediata, né, você tem um consumo imediato, você vai querer fazer uma poupança, investir o seu dinheiro pensando no futuro. Ou seja, né, tendo um propósito, tendo uma preferência temporal. Isso é a base da economia, isso é extremamente importante pra que o mundo vá pra frente, que a gente consiga ter prosperidade, que o capitalismo, né, faça o seu objetivo, que é o aumento de produtividade, e você só consegue fazendo isso. Então isso é uma lição, assim, muito importante. A gente tem que entender que o Jordan Patterson, quando ele escreve esse livro, né, eu já li todos os livros dele, já vi horas de conteúdo dele no YouTube, ele escreve esse livro também como uma, vamos colocar um livro moral, vamos colocar dessa forma, né, regras morais, que a gente já vai ali pra ler mosaicas, os 10 mandamentos, né, tem a ver muito com isso, né, poxa, como é que seria, né, o que você deveria fazer pra sua vida, né, pra que você, pra que o mundo seja melhor. É literalmente isso, né, a humanidade sempre tentou fazer isso, né, e é muito legal, né, você ter essa vontade de promover, né, coisas positivas como ele está fazendo, mas o propósito é esse, né, a ideia é essa, então você tem que ter um propósito, e ele tem um propósito muito grande, quando ele escreveu esse livro, né, de algo realmente de transformar as pessoas, mudar a cabeça das pessoas, e a gente tem que fazer isso, né, então, por exemplo, quando eu comecei meu canal no YouTube, né, eu tinha um propósito muito maior, né, não era dinheiro, não era ficar famoso, nem nada disso, era realmente, né, pegar os meus princípios, os meus valores, mesmo que muitas pessoas discordem deles, então eu sempre estou, né, focado no meu propósito. Então, se eu vou falar, né, de cristianismo e todo mundo vai me odiar, azar o das pessoas e vou continuar. Da mesma forma que eu continuei no meu propósito, quando eu comecei a falar de libertarianismo e todo mundo me odiou, né, então, assim, né, as pessoas vão te odiar, né, isso que traz, né, pra você ser uma pessoa autêntica, e você se destacar na vida, tá, fica a dica. Vamos aqui, número oito, lição número oito, vamos lá, diga a verdade ou pelo menos não minta. Ah, é isso, né, gente, tem muito a ver, lembra que é uma visão libertária, tá, é uma visão, né, tudo a ver com capitalismo, né, isso aqui tem tudo a ver com a reputação comercial, né, a gente precisa da reputação comercial, o negócio, ele só consegue ir pra frente, né, você só consegue fazer com que a sua empresa cresça se você tiver, né, uma reputação comercial. Tem alguns livros que mostram que no começo da humanidade, que você tinha ali as primeiras, né, vamos colocar tribos, que eram cidades pequenas, as pessoas, né, elas tinham que confiar umas nas outras, e como era muito pequena, você não conseguia roubar uma pessoa sem sofrer, né, uma pena muito forte, porque todo mundo se conhecia, então se você roubasse alguém, você ia ser expulso ali daquela vila, e você ia ter que morar sozinho, né, e você ia ser morto por conta da natureza, né, que sempre foi uma natureza selvagem, hoje a gente mudou a cabeça, né, pra amigos da natureza, mas a natureza sempre foi, né, o inimigo do ser humano. Então quando você tinha um problema naquela vila, você ia ser expulso daquela vila, e a chance de você morrer era gigantesca. Então as pessoas tinham uma preocupação muito grande de ser honestas, né, de falar a verdade, de fazer as coisas da forma correta, porque aquilo ali tinha um, né, aquilo ali era muito importante. E aí hoje, né, por conta da descentralização, que a gente tem a tecnologia, que a gente consegue hoje avaliar as empresas, as pessoas, os motoristas de Uber, os médicos e assim por diante, a gente tá voltando no passado, né, nessa importância, né, de falar a verdade, dessa importância da reputação comercial. Então isso também é fundamental pro mundo que a gente vive. Lição número 9! Assuma que a pessoa está falando, que está falando, sabe algo que você ainda não sabe. Gente, olha só, online eu erro nesse sentido várias e várias vezes. Mas ao vivo eu sou uma pessoa extremamente educada, e eu escuto mais do que eu falo, aprendi isso em vendas, né, eu sou mega vendedor, tô treinamento de vendas no Brasil todo, então a gente tem que ouvir muito mais do que a gente falar, e isso pra você poder, né, promover, né, essa semente do libertarianismo, do livre mercado, que é uma coisa extremamente simples, mas que as pessoas foram doutrinadas durante décadas a acreditar numa coisa que é simplesmente o oposto disso. Então você tem que pegar e falar, cara, peraí, vamos com calma, vamos escutar o que essa pessoa tem pra falar, né, às vezes tem algo pra eu aprender, sempre tem alguma coisa pra gente aprender, né, sempre tem alguma lição, alguma coisa que vai fazer a diferença, então a gente vai dar um passo pra trás, escutar a pessoa, vai ter empatia, né, nos Estados Unidos a gente fala, né, colocar o sapato do outro, né, vestir o sapato do outro, então assim, você passa, né, até essa empatia, e nesse momento, você sim, a pessoa começa a ter uma conexão com você, e você pode estar promovendo, né, uma ideia de liberdade, você pode estar aprendendo algo novo, então isso é super importante, né, porque no fundo, no fundo, no fundo, a única coisa que sobra são as relações humanas, e o que você aprende com as pessoas, né, isso gera networking, isso é importante pros negócios, isso tem uma série de vantagens, né, e quando a pessoa, quando você tem empatia pela pessoa, ela passa a ter empatia por você, e nesse momento ela passa a escutar o que você tem pra falar. É, deixa eu ver aqui, já estamos na metade? Meu nome é Roberto Bandoj, e você está assistindo a Investidor Anarquista, não vamos esquecer, né, de entrar aí na Novadax, o nosso patrocinador, o aplicativo com taxa de, agora a taxa, está com, chegando até 0.07%, é muito baixa, né, então vá para a Novadax. Vamos lá, 10, número 10, seja preciso no seu discurso, é, é mais um negócio de você ser claro, né, eu estava conversando com o pessoal do Capsul, né, com o Peter Tuganier, né, e ele estava falando pra mim, cara, tem muito a ver também com o contrato comercial, né, porque a justiça, né, se você pegar, né, a história da humanidade, você tem dois tipos de justiça, né, você vai ter a justiça ali, né, que é a anglo-saxã, né, que ela é mais comercial, e você vai ter ali a justiça árabe, né, que ela é mais, né, cortar a mão, é uma parada mais da violência, né, e a gente tem hoje uma justiça que é meio, né, que ela mescla as duas coisas, e no libertarianismo, eu concordo 100%, quando você entende economia, você sabe que tempo é dinheiro, então se o cara juntou 10 anos da vida dele, 1 milhão de dólares, e você dá uma pena pra ele de 1 milhão de dólares, ele perdeu 10 anos da vida dele, é a mesma coisa, ele ficar 10 anos na cadeia ou perdeu 1 milhão de dólares, não faz a menor diferença. Então a justiça comercial, ela faz muito sentido, demais, né, e a gente tá vendo aí, por exemplo, eu tive um cliente, que a gente criou aí, né, o primeiro sistema de licenciamento, franquia, sei lá, de câmara de arbitragem do país, né, e eu desenvolvi essa empresa junto, né, com a empresa, lógico, com os donos da empresa, e a gente vê, né, que nos Estados Unidos hoje, mais de 90% dos conflitos são resolvidos em câmara de arbitragem, né, e no Brasil isso tá chegando muito forte, no Brasil hoje, sei lá, é 5%, 3%, e a chance que isso cresça muito, então isso sai da mão do Estado, e naturalmente, né, como o Ancapsul, né, fala isso o tempo todo, eu acredito demais, que o próprio livre mercado vai trazer a liberdade pras pessoas, porque manifestação, revolução é coisa de socialista, né, legalismo é coisa de socialista, né, você impor qualquer coisa, é socialista, então as coisas vão acontecer de forma natural, e a gente tá vendo isso acontecer também no âmbito jurídico, né, o Estado saindo, né, nos Estados Unidos, 5% é coisa do Estado, 95% as pessoas se resolvem, numa câmara de arbitragem, consegue se resolver, isso é muito interessante, claro, né, gente, a gente tem que ver também que a maior parte dos problemas jurídicos são problemas entre pessoas, simples, né, não são coisas tão complexas, homicídios, sei lá o que, né, é uma quantidade muito pequena, né, e aí as pessoas ainda querem que isso seja resolvido pelo Estado, mas daqui a pouco isso vai mudar. Então, essa importância da justiça comercial tem tudo a ver com essa adição, né, seja preciso no seu discurso, né, o nosso, o nosso, né, quando a gente vai conversar com alguém, as coisas tem que estar muito claras, tem que estar muito corretas, e aí tem a ver também, a gente volta, né, em relação à reputação comercial, né, em relação à importância, né, de você fazer negócios da forma correta, porque isso, né, que vai fazer o seu negócio prosperar, é isso que vai fazer você continuar sendo uma pessoa confiável para você continuar fazendo vendas, eu fiz um vídeo falando, né, da importância de você aparecer, porque isso traz credibilidade, mostrar o seu rosto, né, quando você vai fazer negócio, quando você vende o seu negócio, quando você vai vender produtos, serviços, né, quem é o dono da empresa, cadê o LinkedIn, cadê o Instagram, cadê o Facebook, isso traz credibilidade, né, você tem que ser preciso no seu discurso, você, né, as pessoas tem que entender o que você está falando, tem que ser de forma simples, objetiva, que isso é bom para o comércio, né, isso é bom para você, e é bom para a vida. Vamos para o próximo aqui, não incomode as crianças, número 11, né, enquanto elas estão andando de skate, isso aí tem tudo a ver, gente, com o erro, né, a gente tem que deixar as pessoas errarem, né, as pessoas tem que aprender com os erros, e aí a gente tem tudo a ver com o legalismo, que é a base do Estado, o Estado é a lei, né, então as pessoas não podem errar, né, eu falo do Minority Report, aquele filme, né, que tem os pre-cogs, né, que o cara vai lá e ele fala, prende as pessoas antes delas cometerem crime, a gente já vive no mundo assim, né, de ditadura constitucional, que tudo é ilegal, né, tudo que você faz está errado, tudo que você faz é ilegal, né, então você é preso antes de cometer o crime, né, isso não faz o menor sentido, as pessoas têm que errar e aprender com seus erros, por isso que eu falo que essas pirâmides ponzes de criptomoedas, de marketing multinível, não tem nada que ver com criptomoedas, mas essas porcarias, elas são, né, é uma seleção natural, é o Darwin, né, atuando aí na vida das pessoas, antigamente eram os leões, leopardos, hoje em dia são pirâmides de criptomoedas, né, e dessa forma você tem uma seleção natural, né, as pessoas estão errando, estão aprendendo, estão perdendo dinheiro, isso é muito benéfico para o mercado, é a mãozinha invisível do Adam Smith, que tinha muita razão, e o número 12, né, aí o Peter Tugnev, né, o Jordan, né, quando a gente estava conversando sobre o vídeo, ele achou que o doce tinha uma coisa mais, uma coisa mais transcendental, e eu pensei, não tem não, cara, é uma coisa 100% libertária, vamos lá, acaricia um gato, quando você encontrar um na rua, é o fato de você ser gentil, tá, e eu vou colocar minha visão, tá, claro, né, é óbvio, isso tem tudo a ver com o cristianismo, né, de você estar ajudando as pessoas, modificar a vida das pessoas, eu fiz um vídeo sobre isso, dizendo, né, que a verdadeira caridade, não é você dar esmola, mas você transformar a vida da pessoa, né, essa é a verdadeira caridade, mas eu falo aqui no sentido, tá, de você aqui encontrar um gato, e você fazer alguma coisa, qual que é o sentido comercial disso, né, é o sentido de você ser responsável pela vida de terceiros, porque qual que é o, o, a carta coringa do estado, é o pobre, ele inventou um personagem chamado pobre, que é o pobre, né, quem é o pobre, gente, o pobre não existe, né, o pobre não existe, ó, vou repetir mais uma vez, o pobre não existe, eu falo bastante disso, tá, no meu quarto livro, que é um livro de economia austríaca, que se chama Inovação Anarquista, eu falo assim, gente, olha só, é, quem tá na rua, é o mendigo, esse mendigo, obviamente, ele foi abandonado pelo estado, né, ele não tem ajuda de ninguém, ele é um mendigo, concorda? e aí você tem o pobre, quem é o pobre? O pobre, vamos pegar uma pessoa de classe baixa, essa pessoa de classe baixa, todas que você conhece, trabalham de sol a sol, né, trabalham, pega o ônibus 4 e meia da manhã, e volta pra casa às 8 da noite, e dorme às 9, e acorda 4 e meia, 4 horas, e vai trabalhar, o pobre trabalha, e muito pelo contrário, se você pegar, inclusive, proporcionalmente, né, se você pegar ali, é, o imposto de renda, né, se você pegar o valor dos impostos, porque o número de pessoas na base da pirâmide, é tão grande, é tão gigantesco, né, que ele é mil vezes maior do que o resto da pirâmide, então quem sustenta o Estado é o pobre, é o pobre que sustenta o Estado, então você é um personagem, né, então assim, eu acho que essa visão aqui, essa última parte, eu consegui delincar ela ao libertarianismo, e à economia, e ao capitalismo, no sentido de você ser responsável pelas outras pessoas, e você não terceirizar as suas responsabilidades, né, você é responsável pelas pessoas, ao seu redor, que estão precisando de ajuda, estão precisando mudar, estão precisando melhorar de vida, estão precisando prosperar, você que tem que ir no seu bairro, pegar o mendigo, e falar, cara, como é que eu posso mudar a sua vida, o que aconteceu com você, vamos fazer alguma coisa de diferente, né, eu já fiz até algumas campanhas em relação a isso, então assim, transforme a vida de alguém, né, então assim, tem a ver com isso, né, você vê um gato na rua, cara, você vê uma pessoa na rua, cara, vai lá, vai ter compaixão, tem empatia com a pessoa, vai conversar com ela, o que aconteceu, espero que tenham gostado do vídeo, né, não teve aqui, gente, não teve roteiro, não teve nada, inclusive o pessoal lá da Capsul, me mandou um roteiro, falou, Roberto, a gente sabe que tu é meio maluco, tu quer fazer as coisas aí, nas coxas, fazer tudo ao vivo aí, vou te mandar uma sugestão, aí claro que eu li ali, o que eles falaram, né, mas, ai meu amigo, fala sério, né, só vou anotar aqui, né, o nome das lições, eu vou esquecer, eu esqueci com certeza, então eu coloquei um quadro, peraí gente, olha só, aqui tá o quadro, eu ia esquecer, né, e aí falei tudo na minha cabeça, é isso aí, se você ainda não é assinante desse canal, assine aí, tá, tem de tudo aqui, principalmente, anarcocapitalismo, que é, anarcapitalismo é vida, né, negócios, economia, muito legal, é isso aí, valeu,